Mas, Sandro, eu quero voltar aqui numa questão. As pessoas, né? O senso comum é um caso sério, né? E fala, eu queria fazer uma hipnose, eu queria fazer uma regressão. Mas eu tenho medo de ser hipnotizado e não voltar mais ao normal. Fala sobre esse assunto. Pronto, vamos lá. Existem alguns mitos da hipnose, né? Esse é um dos mitos da hipnose, né? Aliás, existem três grandes mitos. O primeiro é ficar preso num transe. Não existe isso. A gente tem um grande amigo em Portugal, chamado Alberto Lopes, que ele fez um trabalho... Conheço o professor Alberto Lopes. Ele fez um trabalho para manter um paciente em transe durante muito tempo. E ele queria saber quanto tempo o paciente conseguiria ficar em transe. E ele manteve esse paciente em transe com revezamento com uma equipe por 72 horas. E o paciente voltou. E o paciente levantava, o paciente ia para o banheiro, o paciente fazia tudo normalmente. E o paciente, por mais que estivesse num estado alterado de consciência, ele tinha, inclusive, a consciência de que podia abrir os olhos e sair daquilo na hora que ele quisesse. Só que quem participou de uma sessão de hipnose sabe que é muito gostoso. Você não quer sair dali. Verdade. E você falou, né? A hipnose nada mais é do que um estado alterado de consciência. E se ele se altera, ele volta ao normal. Exatamente. Esse é o primeiro mito. Não fica preso. O segundo é que, ah, eu vou falar coisas que eu não quero para o psicólogo, ou para o hipnólogo, ou para o hipnoterapeuta. Não vai. Você não vai se desarmar completamente. O teu senso crítico está ali. Você não vai falar para aquela... O seu super ego continua ativo? Continua ali, continua ali. O ego até... Exatamente. O super ego continua ativo. Exato. Você não vai falar... Por quê? Porque tudo é a construção de vínculo. Você não vai falar para aquela pessoa o que você não falaria para ela se você tivesse... Né? Agora, você pode se lembrar melhor daquilo. Você se lembrar. O teu sistema interno. Agora, falar isso são outros 500. E o terceiro mito é, ah, eu vou fazer o que o hipnólogo mandar. Eu estou vulnerável. Não vai também. Por quê? Porque o teu sistema de defesa está ali. Então, quer dizer que a hipnose, em nenhum momento, apaga o sujeito de vez ao ponto dele não se dirigir e não, vamos dizer, não limitar aquilo que ele quer ou não quer dizer. Pronto. Aí eu vou aprofundar um pouco mais, tá? O que acontece? Existem alguns traumas que o sujeito passa que, às vezes, ele entra numa sessão, ele aprofunda, ele contacta esse trauma e, quando ele volta, ele esquece o que ele contactou. Por quê? Porque o mecanismo de defesa dele faz aquele bloqueio ali entre o consciente e o inconsciente, tá? E, para preservar ele, porque ele não está preparado para lidar com aquilo, quando ele volta, ele tem uma espécie de amnésia. Olha só. Então, as janelas killers que vieram à tona na hipnose, elas são apagadas da memória quando ele volta à tona. Antes de contar um exemplo, eu vou contar um exemplo. Eu atendi um homem de 36, 37 anos, ele me procurou alguns anos atrás e ele chegou na clínica e ele falou para mim, doutor, eu, todo envergonhado, né? Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não estou conseguindo mais exercer minha função de homem dentro de casa com a minha mulher. Ou seja... Estava impotente. Impotente. Estava impotente. Disfunção erétil. Disfunção erétil. E aí, eu, tá, tudo bem, o cara saudável, não usava drogas, não bebia, fazia esporte, tá? E aí eu comecei a pesquisar o que estava acontecendo e fazer a anamnese para entender o que tinha mudado na vida dele naquele momento. E ele trouxe um fato para mim, ele disse, olha, vou fazer quatro meses que o meu pai veio morar comigo. Ok, tudo bem. Fizemos a primeira sessão e na primeira sessão ele foi para um transe profundo e ele foi para a idade de seis ou sete anos dentro dessa história de transe e ele se lembrou de ter sido abusado pelo pai. Olha só o que o inconsciente faz, gente. Tá? Ele se lembrou de ter sido abusado pelo pai. Ele ficou na posição de criança encolhida, começou a chorar, tatatá, 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 e eu observando tudo. Porque nessas horas, a hora da catarse ali, você não se mete, você deixa o paciente fluir. Eu não posso falar nada porque tem que acontecer a história. Acabou aquele momento, ele retornou do estado alterado de consciência. Quando ele retornou, ele percebeu que tinha chorado, ele falou, o que aconteceu? Aí eu falei, você não lembra de nada? Ele falou, não. Eu falei, não, você só teve uma descarga emocional. Eu não posso entrar no conteúdo com ele. Claro que não. Não posso, porque se eu faço isso, eu vou, primeiro que eu quebro o rapor que eu estou construindo com ele. Segundo que eu posso estar levando uma informação que ele não está preparado para encarar. E piora a situação dele. Exatamente, piora a situação. Isso aconteceu num curso, depois eu vou te contar. Aí o que acontece? Segunda sessão, a mesma coisa. Na terceira sessão, ele começou a chorar. Quando ele começou a chorar, ele abriu os olhos. Olhou para mim e falou, eu sei o que aconteceu. Olha que legal. Aí eu falei para ele, e que bom que você conseguiu chegar nesse ponto. Ele teve uma auto-preparação. Uma auto-preparação para viver isso. E aí ele virou para mim e falou a coisa mais fantástica da minha vida. Ele falou, mas eu já perdoei meu pai. Olha que coisa maravilhosa. Aí o pai dele estava na casa dele, lembra, né? Ele foi para casa no final daquele dia, chegou na cama do lado do pai dele. O pai dele estava na casa dele por um motivo. O pai dele estava com cirrose e estava nas últimas e estava na casa dele. Ele chegou do lado da cama do pai, conversou com o pai e falou que perdoava o pai. Dois dias depois o pai faleceu. E ele voltou para a clínica com aquilo resolvido dentro dele. Que bom que foi antes do pai falecer. Pois é. Perceba como o universo funciona. O universo funciona bem. Eu lembro daquelas turmas que eu ministro de Os Cinco Passos da Hipnose? Sim, sim. Eu fiz uma turma com Os Cinco Passos da Hipnose e a gente abre para quem quiser conhecer o que é hipnoterapia. É uma turma de oito horas. Não é para aprofundar, não é aquele negócio da American Board que o sujeito vai ali para ganhar um certificado e tal. Não, é uma turma de oito horas para o cara conhecer a hipnoterapia. E sempre dá aquele curioso, né? E aquele curioso viu ali o que eu estava fazendo, olhou, chegou em casa e a prima tinha medo de escuro. Aí sabe o que ele foi fazer? Ele foi botar a menina em transe em casa. Porque botar em transe é fácil. Sim. Difícil é trabalhar. Difícil é trabalhar. Difícil é trabalhar, não é problema. Ele botou a menina em transe, deu a sorte e o azar da menina ser muito facilmente induzida. Induzida. Ela entrou em transe profundo e aí ele usou aquela bela palavra, vá para o início de onde tudo isso começou. A menina entrou numa regressão e se viu criança com a mãe dela, pegando ela e botando ela. A prima dele devia ter uns 27, 28 anos, porque fui eu que atendi ela depois para resolver. Ela viu a mãe dela pegando ela e botando ela no armário e o pai chegando bêbado em casa, batendo na mãe. Então a mãe trancava ela no armário para ela não ver o estado do pai. E isso, o inconsciente dela, o mecanismo de defesa, transformou no quê? Transformou no medo de escuro. De escuro. Ok? Ela não precisava lembrar daquilo. Ela começou a chorar quando ela viu a situação. Quando ela começou a chorar e viu a situação, o que ele fez? Ele se desesperou e sacudiu ela e falou, acorda. O que ele fez? Ele ancorou ali naquele momento. É como se ela não lembrasse daquilo e quando ela acordasse ela visse aquela cena numa televisão de 60 polegadas na frente dela, de alta definição, o pai batendo na mãe, ela presa no... Ela voltou com aquilo. Ele reforçou o trauma. Ela voltou com algo que era um medo de escuro, virou uma angústia. O pai ainda era vivo, ainda vivo. Não conhecia, não tinha competência pra tal. Essa menina passou, ele fez isso no sábado, essa menina passou o domingo inteiro chorosa, chorando, nervosa, brigando. Na segunda-feira eu a atendi dentro da clínica pra desfazer o processo, porque aí ela tinha que ter entrado em um processo de terapia. É um trauma que não existia, quer dizer, tava ali guardado. Tava guardado, estava controlado. Veio, aflorou de uma forma que automaticamente a gente teve que trabalhar clinicamente. Pois é. Esse é então o porquê da minha pergunta. Tem pessoas que têm medo de entrar em transe, entre aspas, e não voltar. Quer dizer, então é importante que as pessoas que queiram fazer um trabalho... Procurem um profissional. Procurem um profissional. Tchau, tchau.